Pode ir! Vai Léo, perto dele! É fundo aí? Ele veio que nem um tubarão! Ele veio que nem um tubarão, Léo! Está gravando! Não espirra aqui, Léo! Está gravando! Está lá na mão! Vai ser mais cima quando o cu dá uma girada! Opa! Sai mesmo daqui! Está gravando! Está gravando! Está gravando! Está gravando! Está gravando! Está gravando! Está gravando!